E eu gostaria de convidar você de casa agora para assistir uma reportagem emocionante Porque chegou aquela época do ano em que a magia, ela toca nossos corações É, Tis, a magia de Natal, né? Trouxe até o programa da tarde diversas cartinhas cheias de sonhos Eles mandam aqui para os apresentadores, para as pessoas que trabalham na Record Prepare o coração agora, libere a emoção e acompanhe com atenção essa linda reportagem Enviar cartinhas pedindo presentes de Natal é uma prática antiga, dos tempos dos nossos avós Mas em um passado mais remoto, era comum crianças enviarem mensagens religiosas ou de agradecimento Na Lapônia, a terra onde se dá a origem da figura do Papai Noel Ainda se cultiva a imagem do bom velhinho lendo as cartas das crianças que enviam seus pedidos de presentes E sempre com a condição de ter bom comportamento o ano inteiro Mas foi só no século XIX que esse ato de enviar cartinhas para o Papai Noel começou a virar tradição No Brasil, os Correios oficialmente recebem milhares de cartas endereçadas ao Papai Noel desde 1997 Muitas delas são adotadas por cidadãos que procuram dar alegria para famílias carentes E o programa da tarde selecionou oito cartinhas de pessoas que desejam ter seus sonhos realizados em 2012 São famílias carentes que passam necessidades e os pais ainda sofrem com os filhos em hospitais A família também vai estar com um visual bonito para as festas de final de ano Com o Vale Compras do Torra Torra Nossos repórteres e colaboradores se empenharam para dar um pouco de alegria a essa gente sofrida Mas que carrega a esperança de dias melhores Vamos conhecer um pouco mais a história das pessoas que escreveram essas cartinhas emocionantes É nesta casa na comunidade do Paraisópolis, São Paulo, capital, que dona Zaziene mora com os sete filhos Entre eles, o Júlio de oito anos, que acreditou na solidariedade do Natal e escreveu uma cartinha pedindo presentes No Natal representa o nascimento de Jesus No Natal eu lhe peço um carinho de controle remoto Aqui as dificuldades são inúmeras O espaço é pequeno e dividido entre muitas pessoas Além da dona Zaziene e os sete filhos que são a Cátia, a Letícia, a Larissa, que não estão aqui Mas o Felipe, a Flávia, o Júlio César, o Arthur ainda tem suas duas irmãs com os três filhos A sua mãe e o seu neto, o Vitor Hugo, que é o pequenininho Isso Tem espaço para tanta gente? Tem Como é que faz? Aqui os quartos são dois quartos para seis pessoas E a minha mãe dorme aqui embaixo A minha outra irmã, a mãe da Natasha, tem um quarto para elas duas Quinze pessoas? Isso É que nem coração de mãe aqui Isso Pequeno, mas cabe todo mundo São muitas bocas para alimentar Tem pessoal que dá um alimento para a gente Uma cesta básica Tem uma igreja ali em cima Que ajuda Vem arroz, feijão, café, óleo, açúcar, sal, essas coisas assim Já ajuda a não passar o final de ano tão apertado? Isso, já ajuda isso aí mesmo A avó do Júlio também não sabe o que fazer Quando é surpreendida com algum pedido Ela faz salgados para vender no bairro Mas o orçamento é curto Tenho doze netos É E fora o bisneto Aí eu não vou comprar para um e deixar os outros Eu já não dou para um para não deixar os outros É, Júlio, como em casa está difícil O jeito é apostar no espírito natalino Para ver o sonho realizado Vovô, vocês podem me ajudar a comprar um carrinho de coteiro de manto? A expectativa foi grande E no outro dia, voltamos na casa do Júlio César A gente já mostrou a situação da família da dona Zaziene São muitas crianças e o dinheiro curto para presentear todas elas O Júlio já escreveu a cartinha, já disse o que ele queria Já leu a cartinha, já fez o pedido E até agora, nada de presente? Nada Por quê? Porque eu escrevi uma coisa muito importante Todo mundo sabe disso Aí eu tentei escrever isso na carta Aí deu certo Mas ninguém me ajudou Quantas vezes, quantos anos você já escreveu essa cartinha? Várias vezes E não ganhou nada? Não E esse ano, vai ter que passar de novo o Natal de roupinha velha? Vai ter de novo que passar o Natal sem presente, sem brinquedo? Vou Tá triste? Tô O que você queria que acontecesse? Eu queria ganhar o carrinho de coteiro de remoto Por que você quer tanto esse carrinho? Caso que eu nunca tinha Caso que eu nunca teve um carrinho de coteiro de remoto na minha vida Todos se emocionam A ideia de não receber mais uma vez os presentes de Natal Entristece Eu vejo ele falando desse dia, sendo a tristeza, né? Qual é a mãe que não fica triste? Com a criança pedindo carne, a gente não poderia dar Lorena é a que mais chora Queria uma roupa nova para usar na noite do dia 24 Lorena, tá triste, Lorena? Por quê? O outro Natal eu também passei de roupa velha Passou de roupa velha, teve que usar a roupa que já tinha Eu só queria passar de roupa nova O suspense dura mais algumas horas Até que apresentamos o nosso colaborador Gustavo Sarte Para a dona Zaziene e os filhos Esse aqui é o Gustavo Oi Ele é nosso colega no programa E aí? Eu quero saber quem é o Júlio? Você é o Júlio? O dono da cartinha Posso estar aqui com você? É? Você que escreveu a carta? Foi E por que você pediu na carta um carrinho, não foi? De controle remoto? Por quê? Você gosta de corrida? Gosto É? E se você ganhar um carrinho, você vai correr com ele? Não vai se machucar? Não Júlio está otimista Será que a gente vai conseguir? Eu não sei, eu acho que vocês vão conseguir E logo a imagem de um embrulho arranca sorrisos e aplausos Então você é um bom menino Sim É? Então é por isso que esse Natal vai ser feliz para você Porque a gente conseguiu o seu carrinho de controle remoto Olha o carrinho aí Vem cá, Júlio Senta aqui no balde para você abrir o seu presente Flávia também ganha o que queria Você vai ganhar a sua bicicleta Eeey Mas tem presente para todo mundo E até um vale compras para as roupas novas Que nesse envelope tem uma surpresa que eu vou mostrar agora para vocês Olha só, vou abrir, hein? Vou abrir Olha, esse aqui é um vale compras do Magazine Torra Torra Eeey Eeey Então é o seguinte Agora a família toda vai poder ir lá E aproveitar esse vale compras Para ficar todo mundo na moda com as tendências da estação Inclusive você, Lorena E aí? Está feliz? Se você pensa que acabou Está muito enganado Além das cestas de Natal Olha só mais esta surpresa Que o programa da tarde preparou para o Júlio Pode entrar surpresa nova Olha aí Eeey Eeey Olha só essa moto Desse jeito não tem como duvidar do espírito natalino E da solidariedade Esta é a prova de que as cartinhas funcionam E que o importante é não desistir dos sonhos Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, hein? Olha só, hein? Júlio, você tem que aprender a andar, hein? Cuidado para anantropelar seus irmãos aí Cuidado Agora você vai conferir uma outra história como esta De cartinhas de Natal com o repórter Hélio Almeida Estamos na Vila Industrial, na Zona Leste de São Paulo E a gente vai encontrar a casa do Leandro Um menino de 13 anos Que escreveu uma cartinha de Natal para o hospital Onde ele faz hemodiálise três vezes por semana Vamos lá conhecer a história dele Acho que a casa é essa verde aqui Não tem número aqui na frente Mas tem um pessoal que... É aqui que o Leandro mora? É Ele tá aí, não? Tá Quem que é amigo dele? Levanta a mão aí Todo mundo? É Uma pessoa legal, ele não? É Vamos lá ver se a gente encontra ele, então Tá fechada aqui essa porta Eu vou bater e vou chamar Leandro Tem alguém em casa aí? Vamos ver, tá chegando alguém? Tá chegando alguém aqui? Será que é o cara? Quem é você, cara? Hã? Leandro Você é o Leandro? Posso visitar a sua casa? Pode Sem cerimônia, o menino convida a gente pra entrar Tá sozinho aqui? Exato Com quem você tá? Minha avó Sua avó? É essa senhora aqui? É Tudo bem? Tudo bem Prazer Como que é o nome da senhora? Maria Conceição dos Santos Maria Conceição dos Santos É a avó do garotão aqui? Sou Quem é que mora aqui nessa casa aqui? Mora eu, mora a Simone, o Elton Quatro pessoas vivendo em uma casa de pouco mais de 16 metros quadrados Um lugar muito apertado Tô sabendo que a senhora vai levar ele daqui a pouco lá pro hospital, não é isso? Pra fazer hemodiálise, que é um tratamentinho que ele faz no rim, não é isso? No rim, é Não tá funcionando direito o rim? Não, o rim dele tá parado, o rim esquerdo Tá doendo ou não? Não Não dói nada Mas aí não funciona, tem que ir lá fazer esse tratamentinho, né? É É chato? É E que a gente consegue... Leandro teve que sair de casa, porque além do calor, as telhas que cobrem a casa também podem causar infecção Bem... Tá difícil a vida por aqui? Difícil, bem difícil Eu já chorei muito por causa dele, porque eu sei que o estado dele é grave, sabe? E é uma corrida contra o tempo Às vezes eu falo assim Obrigada, você também fica triste ver a sua avó desse jeito? Fico O que você queria ganhar nesse Natal agora, hein? Um rim novo Queria um rim novo, né? Porque a gente sabe o risco que ele tá passando Ele não sabe, mas eu sei A mãe dele também não sabe, mas eu sei Leandro tem catéters ligados ao corpo porque precisa fazer tratamento para os rins Que apesar de ser jovem, não funcionam como deveriam O local onde a avó leva o menino para fazer a hemodiálise e tratamento para o rim Fica do outro lado da cidade Mais de 30 quilômetros de distância Para chegar até lá não é fácil Ainda mais para quem não trabalha Já fez uma cirurgia no coração E recebe apenas uma bolsa auxílio O hospital é referência em tratamento de rim infantil O Leandro, ele é um paciente que evoluiu com uma insuficiência renal crônica Infelizmente, ele não tem... A diurese dele não é suficiente para excretar algumas substâncias Que fazem mal para o nosso organismo A terapia escolhida para ele, a mais adequada, foi a hemodiálise Por falta de condições sociais, não deu Ele fazia uma das outras terapias substitutivas, que seria a diálise peritonial São quatro horas de tratamento E a avó não arreda o pé do lado do menino Chegou a hora da surpresa O Leandro não sabe que a gente preparou uma surpresa para ele A gente trouxe alguns presentes de Natal E quem vai entregar é o Matheus Massafera que está aqui comigo Tudo bem, Matheus? Matheus Noel hoje Matheus Noel hoje Precisava até de um gorro, né, para tampar minha careca Está cheio de presente aí? Bola, um patinete motorizado, um computador, um laptop É, cesta de Natal, cesta básica, presente para as irmãs, brinquedo Hoje a gente vai ficar feliz em vê-lo feliz Vamos lá, eu vou ajudar com você aqui com o patinete Vamos lá então Cara, estou sabendo que está vindo uma visita aí para você É mulher ou é homem? Hã? É mulher ou é homem? Não, mas é uma surpresa Você vai saber aí Vai chegar daqui quantos minutos? Ou quantas horas? Vai chegar agora Posso mandar chamar ou não? Pode E aí, rapaz? E aí? Tudo? Olha que eu trouxe uns presentes para você Tudo bom? Obrigada Ó Recebi uma cartinha sua Ó Um computador de presente para você Para você poder brincar O que você faz no computador? Fica mexendo no Facebook Ah Fica mexendo no Facebook? É Mas tem que estudar também, menina Mas minha menina está fazendo aula ainda Ah, mas... O que você acha que é isso aqui? Não, pode colocar a mão, você vai acertar Bom Está chique demais, ó Vou trazer esse aqui, ó Que é esse aqui, Matheus? Mas será que é motorizado? Ah, deixa eu ver aqui Você acha um botão aqui Pronto, aí Ligou, sem doer a luz aqui Será? Pode ficar motorizado depois, ó Não vai poder, ó Mostra para ele aí, Matheus, como é que faz? Depois vai fazer assim, ó Esse daqui está ligado Esse é o acelerador Gostou ou não? Gostei Mas tem mais Tem mais ou não, Matheus? Tem mais, cadê? Ih, deixa eu ver Você gosta de comer ou não? Eu gosto Olha quanta coisa que tem aqui Você falou que foi você que escreveu a carta E a cartinha de Natal, o próprio Leandro leu Descobri que meus rins não estão funcionando bem Estou fazendo tratamento no hospital E hoje, meu maior presente seria que minha saúde fosse restaurada Para que eu possa fazer tudo que eu fazia antes Eu agradeço por você ter feito isso para o Natal mais feliz da vida dele E aquela carinha triste que eu vi lá na sua casa, não quero mais, né? Não, nunca mais, nunca mais Ó, você que fez meu Natal feliz, viu? Um dia cheio de surpresas para o Leandro, a avó dele e toda a equipe do programa da tarde E lá do Rio de Janeiro, o repórter Fábio Ramalho tem outra história emocionante Para contar sobre o sonho de Natal de uma família Menino, menina, criança, pequena, adolescente Olha, vale tudo Olha a quantidade de cartinhas aqui E ó, vou falar a verdade para vocês Isso aqui não é nada Só no ano passado, os Correios receberam mais de 43 mil cartas E olha que a gente está falando só aqui do estado do Rio de Janeiro Imagina a missão de escolher uma delas Papai Noel, eu te amo Feliz Natal O dono dessa carta fez um sol, um arco-íris Um menino aqui, estou acreditando que é um menino E é isso que a gente vai descobrir agora Querido Papai Noel, gostaria de ganhar de presente do Senhor um helicóptero com controle remoto Ou um carrinho do Homem-Aranha Se não for pedir muito, querido Papai Noel Gostaria também de ganhar uma roupa Pois meus pais ainda não puderam comprar Desde já agradeço Pois sei que um dia vou poder chegar bem pertinho do Senhor E lhe dar um forte abraço Beijos Isaac O programa da tarde está em São João de Meriti, Baixada Fluminense Bem perto do Rio de Janeiro agora Para escolher esse presente, nada melhor que um toque feminino E sabe quem a gente convidou para escolher junto comigo? Ela já está ali, ó Com penetrada Escolhendo também Vamos lá falar com ela Nicole Obrigado por você ter aceito o convite A padrinha essa criança junto comigo Dá um beijo Ó Agora, Nicole Você precisa me ajudar nessa Muito Eu não tenho jeito nenhum, Nicole Mas é que ele quer, como é que é Ele queria um helicóptero com controle remoto Mas deixa eu perguntar uma coisa Isso desperta, assim, um instinto materno na Nicole? Ai, desperta Não dá vontade Dá vontade? Dá vontade Ixi Ai, ai, ai Olha, eu vou te ser muito honesto Quando eu era criança, eu gostava de carrinho grande Eu gostava que chamasse atenção, que desse pra brincar na casa inteira Ah, eu acho que criança é assim Eu também gostava de boneca grande Então manda ver Enquanto eles empacotam tudo pra entregar, nossa tarefa é outra No brinquedo até que eu dei um pitaco, viu Nicole? Agora roupa, tem que ter o toque feminino, né? Ah, eu acho Acho que mulher sabe escolher melhor roupinha, assim, de criança Viu só? É sempre a mãe que compra roupa pra criança Eu acho Eu acho que você tá certo Quer fazer a dobradinha? Roupa e brinquedo do mesmo personagem? Eu acho que ele tá legal Vai? Eu acho que ele ia gostar Vamos Logo aqui O caminho é longo Depois das compras, Nicole, vamos entregar logo esse presente que o Isaac deve estar ansioso Ah, eu também tô um pouco, você não tá não, Fábio Quem não fica, né? É gostoso isso, né? De encontrar a pessoa, saber que ela vai realizar o sonho, assim, criança Como é que você acha que ele vai reagir na hora, hein? Nossa, acho que ele vai ficar muito feliz Nem vai acreditar, né? Porque a cartinha dele foi escolhida lá no meio de tanto Chegamos e essa é a hora da verdade Nicole, ah, tem um adereço aí ainda? É, tô tentando aqui Ai, a cabeça tá grande Trouxe Uma pra mim outra Opa, chegamos Ô, Nicole, a gente tem que descobrir aqui Aqui é a casa do Isaac Será que a gente acertou, Nicole? Agora tem três aqui, qual que é o Isaac? Quem será o Isaac aqui dos três? Pela cara, eu acho que eu acho que é o Isaac É o Isaac? Você é o Isaac, cara Rapaz, vem cá e dá um abraço na Nicole Bolls Que trouxe pra você um presentão Um não O programa da tarde Trouxe, foi muita coisa pra você Tá aqui, ó O primeiro presente Vai lá, cara Abre junto com ela Não se intimida não Que o presente é seu, Isaac Fala pro Brito, pra Ana, pra Tice Se você gostou ou não desse brinquedo Gostei Gostou muito ou pouco? Gostei muito Muito? Vai brincar bastante com ele? Vou Pai Como é que tá o coração aí? Ver o Isaac aí realizando o sonho É muito bom Ver o sorriso dele também O carrinho que ele sempre gosta Ele é o Ben 10 Ele ama o Ben 10 É um filho só Quer dizer, então é muito bom Ele sorrindo Ele é alegre Muito bom Olha aqui, ó Uma cesta completa de Natal pra vocês E o programa da tarde Record e cole Tá pesado isso aqui, ó Ó Eu deixei pra ela Vai, manda ver que tá pesado Uma cesta de alimentos Uma cesta muito especial Tá aqui, ó Natal carregado com muita coisa Muita alegria e brinquedo pra ele Verdade Estou contente pra caramba Obrigado ser vocês, a Record Vou ter realizado esse sonho O sonho do meu filho Coração fica apertado, hein? É verdade É isso aí, Isaac Vai se divertir? Tá conseguindo segurar tudo aí? Tá Tá aí Esse é o Natal do programa da tarde Eu, Fábio Ramalho e Nicole Bolls De papai e de mamãe noel hoje, né, Nicole? Estamos tentando, né, Fábio? Gostei de fazer essa dupla contigo Eu toco aqui que você é show de bola, tá? Outra história emocionante agora Com a repórter Emanuela Pessoa Você vai conhecer a Roberta Uma menina de 12 anos Que está tendo um grande desafio Há pouco tempo ela descobriu Que tem uma doença chamada lúpus Escreveu uma cartinha de Natal E nessa carta ela conta um pouco Da sua história E faz alguns pedidos Somos recebidos no lar da pequena Roberta Pela mãe, Ana Cláudia O padrasto, Aildo E a caçula, Gabriele A simplicidade resume o local A pequena Roberta não está Desde dezembro, vive no hospital Com um sorriso que disfarça a dor Ana Cláudia fala sobre a filha A Roberta é uma menina muito inteligente Assim, danada era Agora não Mas ela era muito danada Muito ativa Sabe, tudo que você ensina Ela aprende Na cartinha Roberta pede várias coisas E os primeiros presentes Para a família Chegam para alegrar a casa inteira O que eu mais quero É passar o Natal em casa com ela Olha, uma cesta de Natal A mãe sempre sonhou em ter uma dessa, né filha? Ó, uma cesta básica A vida de Ana Cláudia não é fácil Com o marido desempregado Ela ainda corre o risco de perder o emprego De auxiliar de serviços gerais Por ter que acompanhar a nova vida da filha Mas mesmo assim Ela segue mais uma vez para o hospital E nós acompanhamos Nosso destino é o Hospital Público da Civagas Chegando ao hospital Vamos direto falar com o pediatra responsável pela menina Fala um pouquinho pra gente Sobre o caso da Roberta Essa criança linda Que nós ainda não conhecemos Mas que vamos conhecer em breve A Roberta tem o que a gente chama de lupus Lupus eritematoso sistêmico É uma doença imunológica Que o próprio corpo ataca o próprio corpo E por conta desse ataque Você tem um comprometimento de vários órgãos Que vai desde o coração Sistema nervoso Pele Articulações Então ela tinha dor articular São várias coisas que podem acontecer Por conta dessa doença O doutor nos fala sobre a doença E que se Roberta tiver o tratamento certo Poderá viver normalmente Ela pode fazer absolutamente todas as coisas Que ela fazia Na escola e tudo mais Sem maiores problemas É aqui o quarto dela? É aqui Roberta? Essa que é a Roberta? Que menina linda Vamos chegar aqui Tudo bem, Roberta? Como você é linda Obrigada Nossa, é uma boneca Muito linda a sua filha Obrigada Tímida Roberta fala da dificuldade em ficar no hospital Longe da família Porque aí eu não posso conversar com ninguém Aí eu fico sozinha Aí eu fico triste, né? Essa carta aqui foi você que escreveu? Foi Você conta aqui nessa carta um pouquinho da sua história E o que eu pude observar Foi que você fala muito da sua família Hoje a gente tá aqui com sua mãe Com a sua irmãzinha de oito anos A Gabrieli O que representa a sua família pra você? Amor Carinho Tudo Ana Cláudia Como mãe Ela fala que também tem sonhos E nos revela Pedia que curasse a minha filha É um amor que eu tenho por elas É muito grande E eu tento passar todo o amor que eu tenho pra ela Sabe? Sempre dar força pra ela Sabe? Nesse momento ela precisa muito de mim E é o que eu tô fazendo Vou abandonar o serviço Vou fazer tudo Mas pra ficar perto dela Olhando nos olhos da sua mãe O que você tem a dizer a ela? Que eu amo muito ela Na cartinha escrita por Roberta Ela pede de presente um tablet Será que ela vai ganhar? Oi Ah Você vai entrar? Esse é o Guilherme Arruda Ele é, digamos, o Indiana Jones da Record Posso te dar um beijo? Você tá linda Você tá ótima O que você pediu pra você? Um tablet Um tablet? Mas sabe mexer num tablet? É difícil, não é? É Você se comportou esse ano? Você estudou bastante? Você foi uma boa menina? Fui Que bom Então, mais do que merecido O programa da tarde Te dá esse tablet Esse é seu Pra você brincar Pra você fazer o que você quiser Tá bom? Pode ficar feliz Pode ficar E a gente tem mais uma boa notícia pra ela, né? Temos Então Ela vai passar o Natal em casa, não é? Ela já tava aqui comemorando já A família toda A Gabriele também A Ana Todo mundo comemorando Vai passar o Natal em casa E agora com o tablet na mão Tá feliz? Tô muito feliz Que bom Pra você Porque você merece Você foi uma boa menina Tua mãe falou que esse ano Você foi uma boa menina E eu tenho mais uma coisa pra te falar Isso tudo que tá passando na tua vida É só um susto Talvez você seja muito pequena pra entender Pra aceitar Mas segundo o doutor falou Você tá muito bem Ainda bem Não tive que operar Eu ia operar Tá vendo? Daí você ganhou o seu tablet Você vai passar o Natal na sua casa Que eu sei que você escreveu isso na tua cartinha Que você queria também Né? Então hoje é um dia de festa Hoje é um dia de ficar feliz E o nosso colaborador Amin Kader Papai Noel Tá emotivo Porque eu nunca fiz esse tipo de matéria E desculpa as pessoas lá Ana, Brito, Vidomar, Tiziane Mas é emocionante Nessa época de Natal Que a gente fica muito sensibilizado Espero que eu não chegue nesse estado na casa dele Eu espero chegar com a minha felicidade Até lá Pra eu ficar mais feliz E me restabelecer Que eu chorei Chorei, nunca chorei na minha vida Numa matéria Eu trouxe um convidado muito especial É um galã Do elenco da Record E olha Põe galã nisso É Guilherme Berenguer Berenguer, como é que fala? Você me disse que é espanhol Né, Guilherme? Bem-vindo Tudo bom, tudo bem, gente? E aí, vocês estão bem? Guilherme estreou na Record Como protagonista Francisco Em Vidas em Jogo Aliás, a trama ganhou recentemente Um prêmio internacional Como melhor telenovela de 2012 Guilherme vai ser pai pela primeira vez A mulher dele, a psicóloga Bianca Cardoso Está grávida de 5 meses Qual o presente que mais te marcou Na tua infância de Natal? Eu me identifiquei muito com a história dele Por causa, justamente, pelo presente Porque eu sempre quis uma bicicleta E um dos presentes que mais me marcou Na minha infância Foi justamente minha primeira bicicleta E era isso que você tinha pedido? Sim Que maravilha Foi atendido? Foi atendido, sempre Então hoje nós vamos atender ele, né? Vai ser muito emocionante É chegada a hora A Mincader e Guilherme Berger Chegam à casa da família do Paulo Renan Esse é o pai do Paulo Renan Que a gente veio trazer o presentinho A mãe está desempregada O pai, um ex-presidiário Mas está trabalhando Houve discriminação para você conseguir o emprego? Você sentiu isso? Ou teve uma facilidade? Não, no certo ponto Quando eu saí, né? As pessoas, eu acho que elas pensavam Que eu ia sair da prisão Pior do que eu já entrei Mas em certo ponto também não houve não Porque logo assim que eu saí Através de conhecimento de amigo meu Que tem conhecimento dentro do Afroreg Que trabalha com pessoas ex-presidiárias Conseguiu uma carta de emprego para mim Eu gostaria de saber O que você fez para ser preso? Eu rodei no 5-7 Assalto à mão armada Já tinha família? Já estava com filho? Não, ainda não tinha filho não Era novo No caso minha esposa ainda estava grávida ainda Ela não te abandonou de hipótese alguma? Não, de hipótese alguma É o amor É E olha lá quem acaba de chegar Você sabe andar de bicicleta? Teu primo tem uma bicicleta E o teu primo não emprestava sua bicicleta? Não Nem um pouquinho? Nem um pouquinho? Não E você sabe andar de bicicleta? Tem Como você aprendeu? Teu pai te ensinou? Hã? E o que você achou da atitude dele Ter mandado uma cartinha para Papai Noel? Ele te avisou? Avisou, ele adora Está pedindo um tempão Está nem dormindo direito Toda hora acordando Mãe Papai Noel, Papai Noel Perturbando todo dia Está feliz? Sim Eu tenho um cara de Papai Noel? Olha para mim Eu tenho um cara de Papai Noel? Ou é só o gorro? Eu sou careca 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 Eu sou careca Então vamos ver os presentinhos? Apesar da boa saúde Paulo Renan tem uma deficiência mental Que compromete a sua fala Mas seus pais tem esperança Que o problema seja resolvido com um tratamento Olha que legal Olha que legal Pica pau Daqui tem uma cesta Com todas as comidas de Natal Para você Para toda a sua família Aqui Outra cesta E a bicicleta Pode abrir que é toda sua Está feliz? É Qual o recado que você manda para Papai Noel? Fala obrigado Papai Noel Mas é o Papai Noel Guilherme Pica Eu queria que você falasse alguma coisa Para essa família maravilhosa aqui O que eu tenho para falar para vocês É que a gente fica muito feliz Em poder fazer parte Da realização do sonho do Renan Que vocês como família Continuem realizando todos os sonhos Que vocês sempre estejam unidos Fortalecidos Educando Passando o que tem de melhor Para o Renan Para ele ter um futuro maravilhoso É ou não é? Depois dessas palavras O que mais eu tenho a dizer? Feliz Natal a todos A essa família maravilhosa A todos vocês que nos assistem O programa da tarde Ho, ho, ho Dá um tchauzinho lá O programa da tarde Realizou uma pequena parte De um sonho imenso De famílias brasileiras Que desejam apenas Um pouquinho de alegria São famílias sofridas Marcadas por lutas contra a pobreza A doença A limitação econômica Mas todas elas Com uma marca importante A esperança de dias melhores E é por essa esperança De dias melhores Que o programa da tarde Continua a fazer a diferença Dessa vez no palco Com novas famílias Novas histórias de superação Apadrinhadas pelos nossos apresentadores E agora você acompanha A história da Esther Uma linda menina Ela quer ser veterinária Veja A casa é pequena O conforto é pouco E a vida é dura O Natal vai ser bem Pobre mesmo Porque Quando a gente está trabalhando A gente tem aquela alegria De ai vou comprar presente Para as crianças Nem isso Eu nem penso Porque Não tem como mesmo E é neste ambiente Que vivem as pequenas Esther E Amanda Querido Papai Noel Vou contar um pouco Da minha história Já na entrada A gente percebe Que a casa é simples Mas muito organizada Você é a? Eu sou a Esther A Esther Está com quantos anos? Eu tenho oito Oito anos? Está casada, solteira? Solteira, né? Oito anos E você é a? A Amanda Eu tenho cinco anos Cinco anos? Sério? Eu achei que você tinha uns quatro Cinco? Eu tinha quatro Ah, você já teve quatro Fez cinco Vai fazer seis depois, né? Seis Mas ainda está longe Aí quem é essas aqui? Me apresenta Que essas duas eu não conheço Essa é a Edilene Eu vou apresentar ela Tá Essa é a Edilene Que é a mãe Oi mãe, tudo bem? Oi E essa coisa linda Com essas mochechonas aqui É a Débora Ela tem só uma linda Separada e desempregada Edilene teme Pelo futuro das filhas Eu tenho que me virar Em dois, três Eu tenho que trabalhar Tem que colocar Uma perua Aí tem que deixar ela Na casa da mulher Que cuida dela, hein? Isso, que cuida dela Tá Amargurada Edilene segura as lágrimas Para que as pequenas Não percebam sua tristeza Não funciona nada, né? Porque não é fácil, né? Não sei falar assim Poxa, eu tenho três filhos Que praticamente eu cuide sozinha, né? Eu tenho a ajuda do pai dela Qual é o teu maior medo? Por estar desempregada Sem grana É passar fome Não tem o que comer Não tem o que comer Já Eu fico desesperada Porque Ou então Não tem dinheiro para pagar aluguel Pelo amor de Deus Esther Esther é esperta Fala bem E sabe das dificuldades Que a mãe enfrenta É, para mim também não é fácil, né? Que minha mãe É separada com meu pai Também não é fácil Também não foi fácil Para mim, não É, e Sabe Eu queria que Eu e minha mãe Morásse numa casa própria, sabe? Tenta acalmar ela, sabe? Você tenta acalmar? Sério? Porque ele sabe No momento ela está sozinha Aí não tem ninguém Para ajudar ela, sabe? Às vezes a gente Vai conversando à noite Aí eu vou conversando Ela começa a chorar E ela Falou Como ele chora não Mas vamos ser muito felizes É um anjinho, né? É, é nosso Mesmo com alguns amiguinhos Dizendo que Papai Noel não existe Esther resolveu escrever uma cartinha Ela ainda acredita Que o bom velhinho Vai bater a sua porta Todo mundo fala assim Que não acredita em Papai Noel Porque Papai Noel não existe Eu falo assim Existe sim Eu fiz uma cartinha aí no computador, né? Aí eu pedi assim É, eu queria tipo Que o Papai Noel me fazesse uma surpresa Meu nome é Esther Mendes Tenho oito anos Gosto muito de brincar, passear e estudar Papai Noel Eu sou uma criança Que eu não sou feliz por completo Vou contar o porquê Eu tenho meus pais separados E moro com a minha mãe A minha mãe trabalha muito Para cuidar de mim E das minhas três irmãs Eu sei que ela tem vontade De comprar coisas muito legais Mas ela não pode Então peço a você que me dê coisas bem legais Exemplo Um kit patins, né? Que eu quero ter A coleção da cozinha Que é tipo a geladeirinha O fogão Tem grande coisinha bonita Ah, é isso que você estava me falando A Amanda falou Aí também E uma boneca E uma boneca? Uhum Se você me der pelo menos Uma coisinha desse Que eu pedi Eu agradeço muito De coração Ó, mas o que você vê embaixo? Feliz Natal Uhum Eu sinto que eu vou ganhar É Natal Tempo de acreditar E de reforçar as esperanças Agora No palco do Programa da Tarde E a Esther está aqui com a gente Vem cá, Esther Vem aqui, Amanda também A irmã da Esther Vem aqui, Edilene, a mãe Vem aqui, por favor E eu gostaria de dizer Que Papai Noel deixou todos esses presentes aqui pra vocês, viu? Podem abrir Parabéns E que vocês tenham um Feliz Natal Pode abrir, gente Pode abrir Claro, olha a bicicleta Olha, olha quanto presente Abre, abre Pode rasgar Rasga Enquanto elas abrem os presentes Olha a cara de satisfação das crianças Você vai conhecer a história do Cauã É um garoto muito esperto Cinco anos ele tem Você vai ficar surpreso Vai ficar emocionado Com os sonhos do Caiã Vamos ver A casa é simples Nem laje tem Nesta parte O tijolo fica à mostra Mas o que mais faz falta por aqui Não tem a ver com a estrutura É uma bolacha A gente está chegando aqui É na periferia de Osasco Eu estou procurando o endereço Que é o endereço do Cauã Deixa eu ver aqui na cartinha Ah, é aqui mesmo, hein Seguinte, Cauã tem cinco anos Mora com a avó Maria do Rosário Mora com a mãe também É uma história assim, meio diferente Vamos tentar descobrir qual é o sonho dele O que ele quer ganhar de presente Está aqui a cartinha, hein Vamos atrás dele, vamos lá Osasco é um município que faz divisa com São Paulo Aqui, como em qualquer lugar próximo às cidades grandes Tem problemas de moradia, saneamento básico, segurança, entre outros Situações que a família do Cauã conhece de perto Quem cuida do Cauã é a avó, Dona Maria do Rosário É que a mãe dele trabalha para sustentar a família A grana não é muita E por isso, muitas das vontades do menino não podem ser atendidas Eu choco ele no meu colo, ponho ele no armarinho aqui A gente põe as coisinhas dele O que que tem aí de comer? Aí depois de umas duas e poucas Aí eu digo, então vem aqui no meu ombro Botou ele lá em cima, ele tem nada Como é que você se sente? Se sente mal É? Fica tristinho? As brincadeiras servem muitas vezes para distrair o Cauã Até que passe a vontade dele de comer bolacha Que é o que ele mais gosta Como ainda está em processo de alfabetização Foi a avó quem ajudou a escrever a carta Papai Noel Desejo tudo de bom Que neste Natal você consiga Você consiga seus desejos Sou um garotinho de 5 anos Sou amável Não moro com o pai E nem recebo pensão Peço a você Que nos presente com roupas Cautado Ficaremos felizes Já tem uns pedidos Encerrou Mandando um beijo para o papai Noel Eu sou o Cauã e quero um carrinho É da polícia Cauã é mais uma criança Que conhece bem de perto As dificuldades de uma família pobre Olha, para o Cauã Eu gostaria que o Cauã Tivesse as coisas para comer Todos os dias o que ele pede É difícil, né? Porque a gente quer estar sempre Fazendo alguma coisa Para melhorar Por exemplo, a casa Mas o Programa da Tarde Quer que o Natal deste menino Pelo menos este ano Seja diferente Feliz E quem sabe Esse rostinho aí Volte a sorrir Opa! E o Cauã está aqui ao vivo Com a gente do Programa da Tarde Ele veio com a mãe dele A Maria do Rosário Com a Leane A mãe dele é a Leane, né? E a avó dele também Que é a Maria do Rosário Gente O Papai Noel lembrou de você Aliás, o Papai Noel aqui do meu lado Que é o Aguinaldo Timóteo Que todo mundo Estava tentando descobrir Quem era de Papai Noel Um Feliz Natal a todos os brasileiros A gente vai para Caratinga Para Iguatuba Para São Paulo Para São Paulo Feliz Natal Feliz Natal Grande Aguinaldo Timóteo Obrigado, obrigado, obrigado Cauã Todos aqueles presentes são seus Os caras podem pegar, rapaz Aproveita Vai lá, garoto Aí tem moto Tem brinquedo Tem todas as coisas Que ele e a família precisam Cauã tem só 5 anos de idade Como vocês viram Ele tem uma história Aquelas dificuldades Mas aqui no programa da tarde Ele está curtindo Porque é tudo dele, Ana Riquemã Pois é O Papai Noel literalmente chegou Aqui no programa da tarde Agora Enquanto ele aproveita e abre seus presentes Nós vamos conhecer A história da Thalita Ela tem 16 anos E um sonho Uma ceia de Natal Mais farta para a família Acompanha A casa é humilde E não foi o programa da tarde Que encontrou a família Neste caso Foi a Thalita Quem procurou a apresentadora Ana Riquemã A Thalita é fã de carteirinha Da Ana Riquemã E não poupou esforços Para chegar perto da apresentadora Tanto que por vários dias Ela praticamente acampou Na calçada da TV Record Como é que foi isso, Thalita? Eu decidi de última hora Ir para lá, para a Record Aí eu fiquei pensando Se eu não correr atrás Ninguém vai correr por mim Aí veio logo na mente Atrás da Ana Riquemã O pessoal fala que ela é humilde Ajuda as pessoas muito, né? Aí eu falei para a minha mãe Que eu ia para a Record Minha mãe achou que eu ia Caravana Eu saí daqui Era umas 10 horas Da noite Cheguei lá Passei no metrô lá Acordada praticamente No metrô Aí no dia seguinte Eu fui de manhãzinha Para a Record Onde eu tive a oportunidade De falar com a Ana Thalita conseguiu o que queria Não desistiu Diante das dificuldades Eu achei que eu ia passar mal Na hora É uma emoção única Não tem como explicar Conversou comigo Depois do final do programa O camarim Me colocou na primeira fileira Eu e meu colega E falou que Por mais que a dificuldade seja A gente sempre tem que correr atrás Ela fez o que eu prometi Que eu não ia envolver Coisa errada E que nunca ia deixar de lutar Para os meus objetivos A família toda Acompanhou a batalha da filha A mãe sempre preocupada Quando ela me falou Que ela não estava Na caravana Que tinha ido sozinha Falei para ela Não pode estar fazendo isso Do jeito que ando Perigo Aí se toca de recolher Aí comecei a chorar E falei para ela Não faça mais isso A mãe tem problemas de saúde O pai e o irmão mais velho De 20 anos Estão desempregados A casa é mantida Só pelo irmão De 18 anos Que é ajudante geral A vida aqui É difícil Eu aprendi a ter responsabilidade Muito cedo com as coisas Comecei a trabalhar muito cedo A dar valor às coisas Muito cedo Eu não podia aproveitar Minha infância E minha adolescência Nunca tive Condição a ir de um cinema No shopping Talita chora Quando lembra das necessidades Nas fases mais difíceis Antigamente eu Pegava merenda na escola Para ajudar aqui em casa Pegava com? Eu terminava o intervalo Aí o que sobrasse Eles davam para nós A Talita já foi aprendiz A Talita já foi aprendiz de costureira Babá Vendeu sorvete e alho pelas ruas Fez bicos de faxineira E atualmente trabalha em um restaurante Mas o verdadeiro sonho dela Era ser modelo Era porque depois de um bate-papo Com a Ana Hickman Isso mudou um pouco O que aconteceu? O que vocês conversaram? Ela falou que eu não tinha altura Mas que eu tinha um rosto bonito Minha altura era 1,60m Então eu não podia Para desfile Só comercial e catálogos Aí ela conversou comigo Se eu gostaria de fazer teatro Aí eu falei que eu não tinha condições De pagar passagem até o centro De Itacoaque Para fazer o teatro A carta da Talita de 16 anos Teve destinatário certo Ana Hickman Mas os pedidos São os mesmos de qualquer criança Oi, meu nome é Talita Tenho 16 anos E fez os pedidos De qualquer criança Ela quer roupas novas Comida E uma boa decoração de Natal Mas o mais importante É uma chance para brilhar Ela quer oportunidades Esperança de um futuro melhor E a chance de passar um Natal mais feliz Como é que você imagina assim Que seria o Natal dos seus sonhos? Acho que é porque eu nunca tive Mas Que nem mostra na televisão Árvore Presente A mesa farta Uma coisa que vai ser difícil Para mim e para minha família Meu pai desempregado Um presentinho para trocar Olha, eu queria dizer aqui para Esther, para Amanda e para Edilene que a surpresa não acabou Aqui na minha mão eu tenho um envelope E eu vou dizer para vocês Que vocês acabam de ganhar um vale compras do Torra Torra Aê, vão ficar lindas meninas, que monte de roupa Parabéns, feliz Natal para vocês A Thalita Swift Que já é o seu nome de trabalho É uma garota que eu conheci Maravilhosa Que pediu algumas coisas Na verdade ela não pediu Ela disse que tinha sonhos O primeiro Era dividir o palco comigo E essa vez está sendo agora Essa é a primeira de muitas vezes Depois Thalita Você Vai ganhar de presente Um curso Na sua cidade de artes cênicas De dois anos Para você começar a se preparar Viu? E como você vai muito bem na escola Você merece muito mais Eu tenho aqui um tablet para você E Para você e sua família Passarem de roupa nova Torra Torra também Do Ovalho Compras Sexta de Natal E o que você tanto queria Para sua mãe A ceia peru Vida o Júnior Natal completo Ó, vou te falar uma coisa Ana O Cauã aqui Recebeu tanto presente Estava dizendo para ele Quando eu era pequeno Eu não tinha essa boiada não De ganhar tanto presente E ele está a bordo Da sua nova moto Vai ter que tirar a carteira De motorista Aqui tem um envelope Para a família do Cauã E olha o que tem aqui ó Um Vale Compras Torra Torra Fique à vontade Obrigado Parabéns